Veloso Neto, o Bruto do Bailão Tem bailão e tem rodeio, tem cautre e arrasta pé Tem bicho pulador, tem cachaça e mulher Lá vem o sol sertanejo, prepare o coração Pra agitar a comitiva, rio negro e solimões Pode arrochar as catracas, esse palco tá pequeno Pra sacudir a galera, tá chegando o gino e o gênio Leonardo e Daniel, tem Zezé e Luciano Tem Chitão e Chororó, e Bruno e Marrom Teodoro e Sampaio, e aos artistas brasileiros Aqui fica o abraço do cowboy porrozinho Segure a mão dessa menina, que vai começar o show Esta é minha homenagem, bate palmas quem gostou